Salve legião de laçadores apaixonados por churrasco! Estamos aqui na fábrica da Nabraza e equipamentos hoje para a gente falar desse super lançamento nosso. Nosso Smoker Leopard 220, lançamento da Nabraza 2022. Bora lá que eu vou mostrar todos os detalhes, vou fazer hoje um review dessa super máquina de combate. E nosso Leopard 220, o nome dele vem de um tanque de guerra produzido lá em 1970, um tanque alemão, tem suas características, robustezas e agilidade, uma das melhores máquinas produzidas na época. Pensando nisso a gente criou o Leopard, foi um ano de projeto, a gente começou lá nos pits pequenos, começou a entender o processo, começou a entender fluxo, espessura de chapa, o que a gente poderia dar para o pitmaster na possibilidade de ele escolher qualquer melhor forma de fazer o seu American Barbecue. E a gente chegou nessa belezura aí. Leopard 220, uma máquina de guerra aí para quem vai entrar no mundo do American Barbecue de forma profissional. Vou mostrar um pouquinho então da parte externa do nosso Smoker, mostrar um pouquinho das características dele, depois a gente abre ele e mostra internamente, todas as opcionais que a gente tem. E vocês vão ver que é um equipamento bem versátil, dando autonomia para o pitmaster. Então, ele é um equipamento de alta capacidade, tá? Ele tem o tanque de defumação dele, a área, a câmara de defumação, a menção 220, então é 220 de câmara de defumação, mais a nossa Firebox aqui, que ela vai em torno de 70 centímetros. Firebox bem grande, dando capacidade, dando fluxo de fumaça. Então, uma das características que a gente colocou, principalmente para a gente fazer o controle de estabilidade, né? Fazendo a medição, a gente colocou três termômetros, tá? Um na parte superior aqui, outro na parte central e outro na saída aqui. O nosso Smoker, né? Obviamente a saída, no caso, de trabalhar com ele Offset. Falando em sistema Offset ou Reverse Flow, todos os nossos equipamentos, esse aqui não vai ser diferente. Nosso Smoker Leopard 220, ele tem a opção de trabalhar Offset, da forma como a gente está instalado ele aqui, e no modo Reverse Flow. Para isso, né, a gente vai fazer a inversão do lado, fecha aquele lado, puxa a chaminé aqui em cima e coloca as placas deflectoras, então você pode trabalhar tanto Offset como Reverse Flow. Essa é uma opção do Pit Master. Outro diferencial gigante que a gente tem, o Arm Box, ele é opcional do produto. A gente consegue, inclusive, colocar o Firebox para o cliente após a adição no mesmo. Então, para aquele cliente que quer dar uma economizada na hora da compra do primeiro Smoker, pode comprar ele sem o Arm Box e futuramente, quando necessita de uma capacidade maior, aí fazer a aquisição. Eu vou montar ele depois para vocês verem como é que funciona aí a montagem do Arm Box e como que ele fica sem o Arm Box. Vamos fazer também a montagem dele Offset, Reverse Flow, para vocês verem toda a versatilidade que tem nesse nosso equipamento. Então, a Firebox, ela vai com duas placas deflectoras. A gente tirou uma e essa placa aqui, a função dela é não danificar essa chapa inferior aqui. Onde tem baixo, a gente tem o controle de cima. Então, quando o cliente danificou essa chapa aí, que é normal no processo de combustão, ela vai com o tempo danificando. O cliente só faz a troca dessa chapa aqui, não danificando a Firebox, que é o componente principal do nosso Smoker. Então, um ponto importante também no sistema aqui de controle de fluxo da Chaminé, é essa base, que a gente tem uma captação de uma área bem grande aqui, evitando pontos onde a gente não tem fluxo de fumaça. Ele vai pegar praticamente todas as grelhas. Olha, note que a grelha já vai desse tamanho aqui, né? E praticamente quase toda a área aí, a gente vai ter o fluxo de fumaça, afunilando, dando um fluxo muito bom na hora de fazer a nossa defumaça. Vamos abrir agora as portas para você o tamanho, para vocês verem o tamanho da capacidade que tem essa máquina. Bom, o tamanho das nossas grelhas, tá? A gente vem com três grelhas em cada lado, tá? Isso original de fábrica, dando a possibilidade ainda para o cliente colocar mais duas grelhas, para no caso de fazer cortes de braço, como hambúrguer, custeirinha, né? Então, nossas grelhas aqui, elas têm uma medida de 87 por 70, dando uma grande capacidade no processo de produção. Vou tirar todas as grelhas aqui, para vocês verem como que ela fica. No caso da gente utilizar 10 grelhas, né? Dando a maior capacidade. E já vou tirar uma medida para vocês também. Utilizando 10 grelhas, a gente vai ter aqui uma abertura, um vão livre, de aproximadamente 7 centímetros. Isso é bem importante aí. Para quem quiser fazer 7 centímetros, a gente consegue fazer hambúrguer, consegue fazer a costeirinha, algum corte mais baixo aí também que tem, consegue estar operando. E dá uma olhada no tamanho, né? Dá a câmara de defumação. Aproveitar e ficar tirando. Para quem trabalha no modo offset, a gente tem, então, as placas defletoras, né? Que vão impedir, fazer com que o fluxo fique reverso, tá? São três placas, ela tem aqui um vinco, uma leve inclinação, para que a gordura sempre se desloque. No caso de quem trabalha com ele offset, ela vai fazer a remoção das placas. São três placas defletoras, tá? Faz a remoção e vai trabalhar nele naquele modo raiz, naquele modo offset, para dar aquele baita fluxo de fumaça e um defumado sem igual. Outro ponto bem importante, principalmente na manutenção do equipamento, então, a nossa Firebox, ela é parafusada na nossa câmara de defumação, e isso facilita na hora de fazer uma manutenção, até, possivelmente, aí, precisar mandar a Firebox para a fábrica, para a gente dar aquela geral lá, depois de um tempo de uso. Manda a Firebox, a gente dá uma geralzinha e manda de volta para o cliente, sempre estando com o seu equipamento intacto, facilitando aí na manutenção e na durabilidade do seu equipamento. Bom, pessoal, agora a gente vai tirar o Airbox aqui, eu vou mostrar para vocês como que fica o nosso smoker sem Airbox, uma opção aí, para quem não quiser gastar tanto, não quiser fazer o investimento inicial, no pitch completo, ele vai conseguir reduzir o pinto. Bom, pessoal, tiramos o Airbox, tá? E como funciona? A gente tem essa placa, né? Obviamente, essa placa, ela é parafusada, ela é parafusada, não vai ter perda de fluxo, perda de calor, tá? E assim a gente tem aí um pitch, ela é de grande capacidade, sem o Airbox, porque tem muita gente que não gosta de dar o Airbox e acaba utilizando um forno convencional. Dessa forma, fica um custo muito melhor, né? Da aquisição do equipamento. Mostrar agora aqui como que é para a inversão, né? Quando a gente vai fazer a inversão do offset para o Reverse Flow, dá um zoom aqui, tá? Isso, vou mostrar aqui. Então, a gente vai remover essa parte aqui, vendo que ela está parafusada, a gente faz a remoção, pega o fluxo de fumaça, a chaminé que está lá, joga para esse lado, essa chapa vai para lá. No caso da gente estar utilizando com o Airbox, a gente tem essa abertura aqui, onde a fumaça, em vez de ela fazer a coleta aqui na lateral, né? Então, ela vai fazer, encaixa a chaminé aqui em cima, ela vai fazer o... a saída da fumaça aqui vai ser na parte externa. Então, dessa forma, quem escolhe, se quer trabalhar com o Reverse Flow ou o Offset, é o Pitch Master e não o fabricante. E é isso aí, meus caros, esse é o nosso Leopard 220, um equipamento aí para quem quiser trabalhar forte na operação do American Barbecue. Espero que tenham gostado, para acessar para maiores informações, todas as descrições, medidas, tamanho, comprimento, espessura de chapa, tem no nosso site, nabrasaequipamento.com.br. Tamo junto e nos vemos semana que vem. Tem mais Sábado na Brasa! Música 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 Obrigado.